Olá, bom dia! Quando você pensa em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, lembra logo de que? Praia, passeios, hospedagens, restaurantes? No ano passado, foi um dos destinos mais visitados do país, de acordo com o anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. E o que uma das praias mais badaladas do Brasil tem para oferecer hoje em dia? É o que vamos saber com o presidente do Porto de Galinhas Convention and Visitors Bureau, Otaviano Maroja. Bom dia, presidente, bem-vindo! Bom dia, Meire, um prazer. Bom, primeiro, vamos explicar a missão do Convention dentro dessa logística de Porto de Galinhas, Muro Alto, aquela região bonita que todo mundo gosta de visitar? Vamos lá. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, que divulga o destino do Porto de Galinhas para atrair mais turistas, para atrair negócios, para serem associados também. Bom, cria e fomenta, estimula o desenvolvimento da região. Sim. Dentro do turismo ou dentro do lazer, dentro do fomento de negócios, o que especificamente? Um pouco de tudo. O Porto de Galinhas vive mais do lazer, mas também tem... Olha, lá moram umas 10 mil pessoas em Porto de Galinhas, mas passam por lá quase um milhão de pessoas ao longo do ano turista, né? Então, meio de hospedagem, restaurante, bugue, jangada... Vive um montão de empresas do turismo do Porto de Galinhas, né? Ao longo do tempo, há 30 anos, foi a evolução e cada vez mais chegam novos negócios. São imagens de impressionar, né? Tanto para nós que moramos aqui em Pernambuco, quanto para os visitantes, né? O mundo fica de olho nessas belezas naturais. E aí é importante destacar que o Porto de Galinhas Convention também se preocupa em atrair eventos de negócios, né? Porque a gente, de vez em quando, até aqui no jornalismo mesmo, a gente fala de um congresso, né? De workshops, de oficinas, né? De palestras que estão acontecendo por lá. De que forma vocês também atuam nessa capacitação? Vários hotéis, ressortos, tem salões de... que atendem mais de mil pessoas, por exemplo. de reunião de 50 pessoas, de 100, até mais de mil, e que o Convention Bureau tem um pacote de ajuda às empresas. Associação de Turismo Médico de Especialidade X, que é um apoio para recapitar o congresso que este ano está lá em São Paulo e que teve no Nordeste há cinco anos. Aí nós vamos apoiar. Se trouxer tantas pessoas, a gente ajuda de tal forma, a gente ajuda a fazer o folheto, a gente pode mandar uma pessoa junto com a entidade médica para, na conversão atual, captar o novo evento, pleitear, certo? A gente tem várias formas de atuar. O congresso já foi captado. Já está lá num hotel lá em Muro Alto. Queria um apoio. Quem dá assistência? Quem tem luz? Quem tem imobiliário? Quem tem transporte? Esse hotel não vai caber em todo mundo. Em paz eu coloco. Então a gente vai sugerir uma outra coisa. A gente vai ajudando os negócios que aparecem em Porto de Galinhas. É um grande suporte, né? Inclusive, quem é que pode se associar e qual é a vantagem para quem se une a vocês? A vantagem é empresas que trabalhem a região de Porto de Galinhas. Então qualquer uma pode se associar a vocês ou é preciso ter um perfil determinado de acordo com o que vocês esperam? O foco é o turismo. Então, o jangadeiro, o bugueiro, o restaurante, o hotel, a empresa de receptivo, um bici-clube que não é em Porto de Galinhas, apesar de um lugar que tem um passeio para Porto de Galinhas. Então, o catamarã aqui em Recife, aqui no centro do Recife, por exemplo, alguma coisinha linda que o turista vai usar, o museu, o boneco gigante. Tem vários formatos que podem ser feitos, entendeu? Entre hotéis, resorts, pousadas, qual é a estrutura que Porto de Galinhas oferece hoje para quem vai se hospedar? Tem mais de 200 meios de hospedagem em Porto de Galinhas, dos mais simples aos mais sofisticados. E de onde vêm os turistas que chegam por lá? Qual o perfil que vocês já traçaram? O turista pré-pandemia eram 70% mais ou menos de brasileiros, 30 de estrangeiros. Entre 20 e 21, praticamente só brasileiro, né? Em 22, já tivemos quase 10% de estrangeiros. Mas o forte é o brasileiro. A gente tenta pegar um turista, ir em busca do turista que fique aí perto de uma semana. Nosso foco é férias da família, lua de mel, certo? Então, o que as pessoas mais querem? Calor, praia tranquila, água do mar quente, comida gostosa, descansar, tranquilidade, beleza natural, hotel confortável, pé na areia, tudo isso. Mas o principal mesmo é a beleza natural. É o turismo no litoral sul, especialmente quando a gente olha para essas imagens que nos impressionam, impressiona todo mundo. A gente sabe que o turismo é aquecido, mas também tem a sazonalidade. A gente está num período quente, mas aí vem agora o período frio, a chuva. Vocês já estão traçando algum tipo de estratégia para esse momento? Semana Santa, até 7 de setembro mais ou menos, quase não tem nordestino, tem muito menos, porque é inverno da gente. Então a gente vai divulgar, põe galinhas em Curitiba, em Porto Alegre. Lá está 10 graus à noite, 15 de dia, e aqui continua 25 graus. A gente vai para esse caminho, porque nós não somos uma região que chove a semana inteira, muitos dias, é mais difícil, entendeu? Então a gente vai atrás do turista aonde está frio agora. Bom, cada vez mais os estabelecimentos focam em estratégias para conquistar os turistas. A gente sabe que fora dos hotéis, das pousadas, tem um mundo de belezas naturais. Mas dentro desses estabelecimentos também há estratégias, cada um investindo em tecnologia, em acomodação. Como é que está essa logística por lá? Existem os destinos turísticos que brigam muito por preço. Eu baixei R$10,00, o outro vai baixar R$50,00, a gente tem feito diferente. Então o hotel faz uma recepção nova, o outro quer ano que vem fazer o melhor ainda. Faz mais uma piscina, faz mais um spa, ou muda o que diz clube, ou mais um restaurante. Nós temos tentado muito adicionar serviços. Inclusive para criança, para animais, muitos já recebem os animais de estimação, isso também é um agregador para o turismo. Pet friendly. Pet friendly. Exatamente. A gente também vê as pessoas se capacitando. O convention oferece essa possibilidade de capacitação ou é mais captação de eventos e de lazer? Nós temos uma linha que faz parcerias com a UFPE, com o SEBRAE, com o SENAC, com a IPTU, certo? Com o governo de Pernambuco e faz capacitação. Nós tínhamos há duas, três décadas atrás, quem era o morador de Ipujuca? Trabalhava na cana-de-açúcar, no engenho, na usina, ou pescador. Hoje é recepcionista, camareira, garçom, né? Bolgueiro, jogadeiro, vendedor na lojinha. Então mudou o trabalho, certo? Tem capacidade. Línguas. Então nós estamos em parceria sempre com parceiros. Toda hora. Inclusive tentando ter mais espaços, mais salas para capacitar o nosso cliente cada vez mais exigente. É uma exigência que termina gerando negócios e oportunidades de emprego, né? Eu estou observando aqui, a gente está mostrando um período quente, né? O senhor está falando que o turista vem muito em busca de calor, né? De se refrescar nessas águas aí, morninhas também, de Porto de Galinhas, nas piscinas naturais. Agora, existe uma previsão da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, que, por exemplo, abril, maio e junho são meses de chuva. Então como é que essa cadeia produtiva se vira nesse período? Baixa temporada. Então, é a época de preços baixos. Tarifa do mercado de lazer é a mais em conta. Tanto que Réveillon, janeiro, carnaval, são os preços mais caros. Maio e junho são mais baratos. Julho, apesar de continuar essa época, é férias escolares. Então, costuma ter boa ocupação. Mas, a gente vai atrás do público que esteja no lugar frio. Argentina, Uruguai. Então, a gente vai muito por aí. Sul do país. Sudeste, centro-oeste. E não trabalha muito o nordeste de abril a setembro. Então, vocês divulgam o destino turístico lá fora de que forma? O nordeste do Brasil. Participam de feiras, de congressos. Ah, desculpa. Saem divulgando. Eu não entendi isso. A gente vai muito à feira. A gente tem sempre um parceiro, que é o operador de turismo, que vende o pacote para a agência. Certo? A gente vai capacitar o agente de viagens. Você entra na agência. O agente de viagens não conhece tudo no mundo. A profissão de agente de viagens costuma ser uma das primeiras da pessoa, do vendedor. Certo? Então, como é que é Paris? Ah, é bonito. E Nova York é lindo? Então, essas palavras assim funcionam para tudo. Porque ele não conhece nada. Então, nós passamos o ano, fazemos aí uns 50 rodadas de negócios, capacitações no Brasil e na América do Sul, principalmente, capacitando o agente de viagens. O agente de viagens está perto do aeroporto de Recife. São 50 quilômetros de rodovia pedagiada, para passar segurança. Os hotéis, as pousadas são diretamente na praia, pé na areia. Quantos dias ficar? Sete dias. O que é que tem que fazer? Já foi Recife? Não. Tem dia Recife e Olinda. Mesmo estando hospedado lá, tem essa possibilidade que vocês oferecem? Conhecer mais o estado. O cliente costuma, o brasileiro principalmente, o brasileiro é um turista que cada vez vai para um lugar diferente. Conhecer. Eu já conheço, pôr galinhas. Ano que vem, vou para Gramado. Aí no outro, para Natal. Aí no outro, para Salvador. Aí vou para Orlando. Aí fica Rio de Janeiro. O brasileiro tem muito isso. Conhecer as coisas. Tem estrangeiros que chegam, é piscina, praia, praia, piscina, praia, piscina. Mas o brasileiro, por exemplo, é conhecer. Então é um dia no hotel, um dia em Managogi. Um dia no hotel, um dia em Garneiros. Um dia no hotel, um dia em Burgi, Jangada, Muro Alto, Maracaí, Piscina Natural, Cavalo Marinho. Então é almoço no hotel, janta na vila e vice-versa. Então dentro desse perfil que vocês traçaram dos visitantes, é possível dizer quanto eles gastam com todas essas belezas e com esse tempo que eles passam por aqui? Uma média. 700 reais, 500 a mil reais, dependendo do mínimo ao máximo por dia, incluindo a hospedagem. Por isso que cada vez mais os hotéis, as pousadas, estão diversificando os serviços, como o senhor falou. Até porque para captar também mais turistas, eles chegando e sendo bem recebidos, eles divulgam lá fora. O boca a boca continua sendo o melhor dos mundos. O seu vizinho, os seus amigos das mídias, mas são seus amigos, não é? O senhor falou sobre a mão de obra, isso é muito importante, mão de obra em hotéis, em resorts, as pousadas. Uma mão de obra qualificada faz uma diferença. E aí eu vou voltar à capacitação e à forma com que vocês recebem essas pessoas. Existem muitas oportunidades de emprego por lá ou esse período está meio parado? Esse ano não está fácil, mas em Porto de Galinhas trabalham 30 mil pessoas. É um mercado interessante, de todos os níveis, não é? Então tem sempre vaga para trabalhar por lá? É, Stuart, é o cara que lava o prato. Serviços gerais, limpa as coisas e tal, ao gerente geral. Tem para todos os níveis, certo? Tem emprego. Ô, presidente, e como é que o trabalhador, ele pode conseguir essa vaga? Ele vai diretamente ao estabelecimento? Ele vai diretamente ao trabalho. Agência do trabalho. É, está muito segmentado para isso aí. Mas são 30 mil pessoas que trabalhavam, que tinham outro tipo de emprego, então migraram para o turismo, entendeu? Então tem que aproveitar bem o verão, porque chega o período de chuvas, então dá aquela parada, há uma retração. Mas não há, não para totalmente, como o senhor falou. Existem outras possibilidades com a redução de taxas, né? É, então, um hotel médio que cobra R$ 500,00, mas a temporada cobra R$ 1.000,00 no Réveillon. Mas maio e junho troca bem menos. Tem público para todos os bolsos, né? É uma oportunidade para todo mundo conhecer aí o paraíso, né? Sem dúvida. É, mão de obra, vamos capacitar cada vez mais. Esse ano deve surgir novidade para capacitar melhor as pessoas, sempre. Tanto quem está desempregado, quanto o empregado também. É importante melhorar, capacitar, renovar, sempre, né? Nunca deixe de aprender. Presidente, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar mais sobre os passeios que acontecem em Porto de Galinhas, na região. A movimentação de restaurantes, negócios que geram emprego e renda no litoral sul. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta, de olho nos negócios que movimentam a região de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. As estratégias para atrair turistas, ações para capacitar profissionais, captação, geração e incentivo de eventos na região. Nós estamos com o presidente do Porto de Galinhas Convention and Visitors Bureau, Otaviano Maroja. Presidente, veja, a gastronomia pernambucana é famosa, é bem diversificada, né? Para todos os gostos. Agora, vamos falar da gastronomia que a gente encontra no litoral sul de Pernambuco, que também é bastante elogiada. Existem mais estabelecimentos agora, no pós-pandemia, ou como é que está essa situação? Mais fechamento, mais investimento? Já tem mais ou menos o que tinha antes. Entre bares e restaurantes de Porto de Galinhas tem 80 unidades, mais ou menos, certo? Uma parte importante da viagem é a gastronomia, né? Comer bem, né? Então, o número de bares e restaurantes... 80. O senhor fala concentrados em Porto de Galinhas ou Porto de Galinhas, Muro Alto, na região, né? Na Aracaípe, Muro Alto, mas 80% ou um pouco mais na vila. Bom, e a gente sabe que todo mundo que chega lá é muito exigente. Então, o senhor falou de treinamento, né? Tem gente que procura restaurante, mas também procura restaurante e serviços oferecidos pelos restaurantes, né? Aquela área de lazer para a criançada, pet friendly, como o senhor falou também. Os empresários, eles estão muito preocupados com o que atualmente? Dentro desse setor de bares e restaurantes. Com se profissionalizar, entender melhor os nichos, por exemplo, o casal, o valor de mel, as crianças, as crianças hoje têm um poder muito forte. Mais famílias ou mais casais estão indo para lá? Mais família. Mais famílias, né? Bom, e se tem outra coisa que turista gosta, né? Além de se alimentar bem, claro, são as opções disponíveis de passeios. O que é que a gente encontra em Porto agora, atualmente? Todo turista de Porto de Galinhas faz para a dejangada, para a piscina natural, é o tradicional. E de bug, para Moro Alto, Maracaípe, todo mundo vai. O passeio de manguezal de Maracaípe, para ver o cavalo marinho, aquele passeio de jangada também é feito nos arrecifes de Maracaípe também. O passeio de Porto também faz lá em Maracaípe, atualmente. Certo? O senhor está falando aí sobre esses passeios aí. Mas quem estiver lá e quiser fazer um passeio por Olinda, por Recife, também tem essa opção de sair de lá e voltar. Recife e Olinda e Maragogi, Carneiros, isso todo dia, Praia do Cabo, ir para Calieta, Jaipur, aquela região, isso aí todos os dias. São mais de 300 bugs, fora as empresas de receptivo. Então, o passeio mais perto ali de até meia hora, faz de bug. Mas, a partir daí, é de veículo fechado, né? A estrutura para esses passeios, como é que está? A gente sempre se preocupa com saneamento, com a segurança, as estradas. A gente vem agora com um período de chuva, abril, como a gente falou, abril, maio e junho, que devem aí estar com um pouco mais de chuva, de acordo com a PAC. Então, a gente se preocupa também com essa estrutura. Dá uma parada ou os passeios continuam? Continuam. Mas é importante comprar um passeio de onde você fez o seu receptivo, de onde você comprou o seu patrote de viagem, aonde a recepção do meio da hospedagem ligou, mas que no meio da rua, entendeu? A gente tem a indicação de onde comprar. Comprar de uma empresa legalizada, um passeio. Oferecendo na praia, no meio da rua, não é um bom caminho. Sempre o turista tem que fazer um passeio em uma empresa legalizada. É, o senhor está aí citando a questão da segurança, né? Porque, além dos serviços, o turista também se preocupa com essa questão da segurança, com o trânsito, com o saneamento, por onde ele vai passar. Então, quais são as dificuldades para manter tudo isso? O Convention também tem essa relação com o poder público, tem a cobrança nas secretarias que são direcionadas para esses setores? O Convention Berô trabalha em parceria com a Associação dos Hotéis de Polo e Galinhas. Tem um diretor executivo do Convention e o da associação. O do Convention faz a parte mais comercial, de marketing e tal, de divulgação. O da associação é quem faz a parte de relacionamento, com a segurança, com a limpeza, com as cobranças, entendeu? Então, eu vou fazer o marketing, deixa eu para você fazer as cobranças. Então, a pessoa que faz as cobranças é um serviço incansável e é eterno, né? Sempre em busca de melhoria. Bora melhorar essa calçada, tal rua está lá com buraco, vamos refazer. Estão precisando, agora que fechou de água, tal local, tal setor, está chegando pouca água. Eternamente, cobrança, limpeza. Tinha até melhorado essa questão aí, mas é uma cobrança eterna. É porque tudo está ligado, na verdade, né? A gente não tem como dissociar. Está tudo ligado e tudo gera emprego, gera renda, ou atrai ou afasta. E todo mundo quer sair ou passear e ter melhor que na sua casa. Não quer ter uma televisão pior, né? Não quer ter uma rua pior, né? Mas as pessoas que vêm para cá moram em cidades grandes. Então, hoje, os passeios que são mais vendidos são para lugares tranquilos. Passeio para uma praia tranquila. Quem mora em São Paulo? Quer passar o dia no trânsito? Não, do jeito nenhum. Mas a gente está dizendo aqui que Porto de Galinhas é uma praia badalada. Por exemplo, nos feriadões, a gente sabe que lota ali a areia da praia, fica lotada. Mas, mesmo assim, ainda é um descanso para quem está procurando tranquilidade, né? Banho de mar, né? Gostoso. Presidente, como é que está a agenda de eventos, a agenda das datas comemorativas? Vocês já montaram as comemorações, o que vão ser feitas de comemorações? Pacotes promocionais. São mais das feriadas durante o ano, né? Toda sexta-feira é hora de feriado. Na outra semana, é o primeiro de maio, feriado de novo. Depois tem Copos Triste. Tem feriado o ano inteiro. E pacotes promocionais da baixa temporada tem de vários tipos. Tem meio hospedagem, você fica tantos dias, ganha mais um. Compre café da manhã, ganha meia pensão. O casal paga, as crianças não pagam. Tem de tudo que é tipo. E a Associação dos Hotéis, o Confei Chubirô, está em final de abril, maio, junho, na estrada. A nossa campanha esse ano é Pôr Galinha na Estrada. Nós estamos agora no interior de Minas, no interior de São Paulo, capacitando agentes de viagens, todas as semanas, em parceria com companhias aéreas e com as operadoras. 50 a 100 agentes de viagens, capacitando todo dia. Terça em Ribeirão Preto, quarta em Campinas, quinta em São Paulo, Rio Preto. Terça em Uberlândia, quarta em Belo Horizonte, quinta em Goiânia. Na outra semana, Curitiba, Maringá e Londrina. Está aí, dos próximos meses, toda semana sim. Capacitando agentes de viagens, fazendo parceria com as operadoras, lançando pacotes promocionais. E uma coisa muito importante é a parceria com a companhia aérea. Se não tiver voo, nosso aeroporto de Recife tem mais de 100 pousos por dia. Estamos muito bem nessa parte aí. Já voltaram os voos nacionais, os internacionais ainda faltam alguns. Mas estamos caminhando e nebrociando a volta de mais voos internacionais. É um trabalho incansável, até porque a concorrência é grande. Nós estamos no Nordeste e os nossos vizinhos também oferecem grandes opções de lazer, de diversão. O que é que vai fazer com que um turista escolha, por exemplo, o Pernambuco, com as belezas naturais que a gente está mostrando aqui, em vez do Ceará, em vez da Bahia, em vez da Paraíba, Maceió? Qual é o nosso diferencial? A beleza natural, a gastronomia, o conforto, a facilidade de chegada, calor inteiro, pé na areia, a vila. Ninguém quer ficar só em hotel também não, né? É sair, andar de passear, comprar, comer bem. É muito um pouco disso. O artesanato é muito forte naquela região, né? Então, são detalhes que vão também agregar a essa estada do turista aqui em Pernambuco. É. O SEBRAE faz um bom trabalho de capacitar o artesão, de melhorar, de criar novas oportunidades. Tem sempre feito um trabalho interessante. Presidente, as organizações que quiserem promover um evento em Porto de Galinhas, procuram vocês ou procuram diretamente o estabelecimento? Procuram a entidade. A entidade, o Convencio virou para ajudar. O Convencio. E vai dar uma série de opções de hospedagem, de alimentação, de passeios. Precisa ter uma sala maior, sala menor, para cá o período. Tranquilo. A gente percebe que tem muitos eventos de saúde, de beleza, de bem-estar para aquela região. Esse é o perfil que vocês têm trabalhado ultimamente? Tem surgido mais forte essa parte aí. Mas ele está todo tipo, não nega nada não. Mas realmente tem vindo mais na parte de saúde. Bom, a gente vai deixar aqui na tela, inclusive, o site, né? Porto de Galinhas, cvb.org.br. Quem quiser se associar, pode entrar nesse site. Como é que faz, na prática? Vamos lá. Uma empresa está precisando desse suporte do Convencio para trabalhar o turismo, com negócios, lazer, lá nessa região. Como é que faz, presidente? Eu tenho um restaurante, eu tenho um receptivo. Se associar a gente, que a gente vai incluir o estabelecimento na nossa divulgação. Então, vamos passar a divulgá-lo mais nas nossas viagens, no nosso site, nas nossas mídias. Nós vamos oferecer ao operador, ao agente que vá conhecer esses produtos. A empresa vai pagar uma taxa mensal, anual? Como é essa relação com vocês? Que documentação ela precisa apresentar para que vocês confiem nela, para que ela se torne uma associada? Eu tenho uma pousada de 20 apartamentos. Então, eu chego lá e falo, a minha categoria é tal, vou pagar tanto, e por tantos apartamentos, vai ser isso. Então, uma pousada de 20 apartamentos para pagar o valor, 50 outros e 100 outros. É paga por unidade operacional e pela qualidade. Eu tenho três estrelas, quatro ou cinco. E é autoclassificante. Eu posso dizer, eu tenho quatro estrelas, eu tenho cinco, eu tenho três. E você vai passar para uma mensalidade, certo? No restaurante também é assim, na pousada é assim, na loja é assim. Vai ser o receptivo. A gente tem três receptivos associados. Tem mais de dez restaurantes, mais de dez pousadas, mais de dez hotéis. Então, tem um pouco de tudo. Paga pelo valor do segmento da sua empresa. E assim, a empresa que é associada a vocês, ela é sempre avisada sobre eventos, capacitação. Quando ela precisa, por exemplo, treinar seus funcionários, ela também pode recorrer ao convention? Pode, pode. Vocês vão dar esse suporte? Nós vamos fazer em maio uma capacitação de línguas ou de cozinha. Aí o segmento se empuadra. Presidente, a gente está num ano de muitas mudanças, principalmente nos governos, estadual, também federal. Qual é a expectativa desse setor para aquela região de Porto de Galinhas, no meio dessas mudanças todas? O distrito precisa de ajuda, certo? Então, sempre é importante a ajuda do Estado, da federação. Então, a Empetur está se organizando para ajudar mais. A Embratur também, o Ministério do Turismo, a Assembleia do Turismo, tanto municipal quanto estadual. Nós somos parceiros de longa data. Sempre trabalhamos em conjunto. O turismo não é um segmento que seja tão politizado assim. A gente deixa muito isso de lado. Então, nós não somos uma região que tenha recursos inexotáveis. Então, a gente sempre tenta trabalhar em parceria. Vai ter uma feira em São Paulo. Se a gente tiver o stand de Pernambuco, outro de Recife, outro de Pujuca, daqui a pouco vai faltar recurso para outro evento. Então, a gente tem ido muito em conjunto. Os três destinos que são importantes. Às vezes, também, Olinda, Noronha. Um par do piso, outra montagem. Tipo assim, eu faço as fotos e você imprime o folheto. Parceria. Essa é a palavra de ordem, né? Parceria, união, divulgação dos nossos destinos, né? E, realmente, a gente está bem servido de paraíso, de natureza abundante. A gente agradece demais, presidente, as suas informações aqui sobre esse trabalho tão bonito feito pelo Convention, viu? Foi um prazer. Estou de posição. Muito obrigada. E, assim, a gente vai encerrando por hoje, marcando um novo encontro com você no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho